O ruído do dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Os critérios têm valor sobre quem já estava em atividade quando a nova legislação entrou em vigor. Mas quem vai explicar melhor esse assunto pra gente é o advogado previdenciário Felipe Sampaio. Bom dia, Felipe. Bom dia, Carla. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. E sempre uma alegria muito grande de participar aqui, tirando dúvidas, esclarecendo a população sobre regras previdenciárias. Felipe, explica pra gente o que muda no processo previdenciário a partir de janeiro de 2024. Quais as regras que entram em vigor agora? Desde o início da reforma, que aconteceu em 13 de 11 de 2019, ali já estavam estipuladas as regras de transição. Que regras são essas? Aquelas pessoas que não tinham atingido ainda o tempo de contribuição mínimo ou a idade. Na época da reforma, teriam que submeter essas regras. Não poderiam mais se aposentar com a regra anterior, que vigorava antes da reforma. Pra 2024, a partir de agora de janeiro, existem duas regras que sofrem alteração. A primeira delas é a regra de pontuação. O que significa isso? Quando você soma idade e tempo de contribuição. Pra mulheres, essa soma teria que ser 91 pontos, a partir de agora de janeiro de 2024. E para os homens, 101 pontos. Agora, existe um detalhe nessas duas regras do seguinte. Embora você possa somar idade e tempo de contribuição, pras mulheres, o tempo de contribuição mínimo teria que ser 30 anos. E para os homens, 35. Então, não basta somar e dar esse valor de 91 pra mulher e 101 pra homem. É preciso também que esse número mínimo de contribuições estejam presentes nessa soma. Então, essa é a primeira regra. E a segunda que muda é o que a gente chama da regra da idade mínima progressiva. Ela vem aumentando desde a reforma, que está em 2024, a partir de janeiro. Ela, pra mulher, ela é de 58 anos e 6 meses de idade. E pro homem, 63 anos e 6 meses. Então, a partir de agora, a idade mínima pra aposentar, nessa regra, passa a ser essas duas aí. Repito. Pra mulher, ela tem que ter, no mínimo, 58 anos e 6 meses de idade. E pro homem, 63 anos e 6 meses de idade. E também, Carla, nessas regras aí, dessa segunda, que eu te falei, da idade mínima, é preciso também que a mulher tenha, no mínimo, 30 anos de contribuição e o homem, 35 anos. Então, é preciso só observar esses critérios aí de tempo de contribuição mínimo, né? Porque, na realidade, o que aumentou nessa segunda regra foi 6 meses a mais na idade. Mas o tempo de contribuição mínimo, ele permaneceu, tanto pra mulher quanto pra homem. E, Felipe, quem já estava ali quase na linha de chegada, ali, por exemplo, no caso da mulher, já tinha 58 anos, ou no caso do homem, o que acontece, então? Ele tem que esperar fazer a idade? Como é que acontece isso? Veja, é importante a gente dizer o seguinte, que cada ano, né, 2023, por exemplo, as regras, a regra até 31 do 12, foi a mulher 58 anos e o homem 63, né? Só a partir de agora, de janeiro, é que aumentou 6 meses. Então, se a mulher ou o homem atingiu a regra de 2023, ele está garantido, o que é o direito adquirido, ele não precisa mais esperar os 6 meses, né? Mas se ele ou ela só vão atingir essa idade mínima agora, em 2024, tem que esperar, realmente, completar esse período pra atingir, certo? Pra poder atingir os requisitos e poder pedir aposentadoria. Se pedir antes de completar essas idades, vai ser negado. O senhor ADNSS sequer vai aceitar o pedido, por quê? Porque o requisito de idade não terá sido atingido ainda. E no próximo ano, Felipe, explica pra gente quais são as próximas regras de transição. Bom, a cada ano, no caso da idade mínima, 6 meses, né, até que a mulher atinja 62, né, a regra ficou 62 anos, e o homem 65 anos, que é o limite, né? Então, por exemplo, 2025, pra mulher será 59 anos e pro homem 64. Isso vai aumentando até o limite, né, do ano que chegar, onde a mulher, a idade mínima seja 62 e o homem é 65, aí para. Aí fica naquele valor, naquela idade mínima, não vai mais ter alteração, certo? Na pontuação, também existe o limite, que será de 95 pontos pra mulher e 105 pro homem. Então, pra 2025, só pra dar o exemplo, né, a pontuação será 92 e 102, né, 2026, 93 e 103, e assim por diante, até o limite de 95 e 105. Quando realmente a regra deixa de evoluir, né, a cada ano, fixa ali, não há mais mudanças, e a partir dali será daquela forma, a não ser que, né, porventura o governo faça nova, reforma mais adiante. Mas pelas regras atuais, previstas na reforma de 2019, o limite é isso, 95 e 105. Muito obrigada pela sua entrevista, Felipe. Ok, foi um prazer e um abraço a todos. Você conferiu, no Moíra do Dia de Hoje, uma entrevista com o advogado previdenciário Felipe Sampaio, que explicou as regras que entram em vigor em 2024 para aposentadoria no INSS. Carla Nogueira, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê.